Fala, tio Chico, beleza? Tô trazendo aqui pra você mais um relato de um ex-usuário de MT-03. Ah, não, pera aí, fi. De novo, só você, viu, Rafael? De novo. Tenho MT-03, sou dono de imposto, MT-03. Sou dono de imposto, eu vou pra balada. Eu sou dono de imposto, MT-03. Esse é o seu gol. Eu sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão. Esse é o seu gol de imposto. Eu fui na estrada com uma S1000 BMW. É o seguinte, tem um episódio aqui que eu fui na estrada com uma S1000 BMW e uma ZX6R. Você deu pau. Então pra acompanhar, é claro, como todo usuário de MT-03, a gente tem aquela doce ilusão de ter uma moto que vai chegar aos 200 km por hora, que não chega. Ela chega na velocidade máxima original a 180, a 180 alguma coisa. Eu pra acompanhar eles, eu acelerei tudo na estrada. E a minha moto, é claro, no final da viagem com os amigos, estava fazendo incríveis 14 por litro. Até menos, 13.8. E a BMW, a S1000, que é uma 1000, que tinha mais motor, é claro, estava fazendo uns 20, 22. A ZX6 um pouquinho menos, 17. Mas é claro que a MT-03 consumindo mais que uma 600, super esportiva. Esse relato é incrível, tio Chico. Deixa aí o relato pra quem quer comprar MT-03, acha que ela bebe. Como todo usuário de MT-03 gosta de acelerar e vai querer acelerar, então fica aí a dica, meu filho. Compre uma 600, super esportiva ou uma Naked aí, que é bem melhor pra você e mais econômica. Cai melhor no seu bolso. Valeu, tio Chico. Eu tenho um MT-03 Ei, eu sou dono de imposto MT-03 Elton Mata Ele A É seu músico ya do cara Seu dono de imposto Eu vou pra balada, eu sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto Eu vou pra balada, eu sou dono de posto E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau Tchau